Fala aí, galera! Aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um jogo novo no canal, dessa vez o jogo se chama Songs of Six, um jogo que está em Early Access, ou seja, ele não está completo ainda, mas já está bem promissor. Pessoal, eu gostei do que vi, fui lá pedir a chave, mandaram a chave, valeu aí desenvolvedores. E bom, vamos lá então. O que vocês estão vendo aqui, pessoal? Vocês estão vendo o mapa externo, né? Você pode viajar por ele, ver várias regiões, cada região vai ter sua fertilidade, os seus recursos e logo logo vai ter as suas nações também. Você pode subjugar as outras nações, você pode atacar, ser atacado e mais um monte de tranqueira, certo? Mas tem também o mapa interno. A gente vai criar a minha capital aqui, que eu estava vendo. Por quê? Porque tem um riozinho, está vendo? Tem um riozinho aqui passando. Tem uma montanha protegendo todo o lado sul dela, certo? Tem uma rua que passa aqui pra comércio e tal. Então assim, tem um pouco de tudo aqui, né? Assim, fertilidades e tal pode faltar. Eu estou vendo lá embaixo que não tem fertilidade de legumes, por exemplo. Não sei se vai dar pra fazer ali dentro se eu comprar um legume ou coisa do tipo. Mas tudo bem, a gente não tem como ter tudo. A gente tem que fazer um pouco de comércio e tudo mais. Galera, vamos lá então. Vamos mostrar o mapa e vamos ver o que nós temos, certo? Lembra que eu falei que o sul ali estava protegido? Lembra, ó. O riozinho passando por cima. Igualzinho estava no outro mapa. Embaixo tem as montanhas e tudo mais. Então assim, a parte geográfica é muito importante, né? Quando você vai criar o seu mapa. Não é muito importante, mas é importante, né? Se você quiser fazer um mapa de alguma forma, né? Específica. O que vocês estão vendo aqui? Esses aqui são... É, basicamente árvores, né? Umas plantas ali jogadas e tal. Tem uma representação de cores pra ficar fácil da gente ver. Esse bagulho preto aqui são montanhas, né? Então tem montanha, 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 montanha. Esses negócios aqui entrando na montanha, pessoal, são cavernas, certo? E esses quadrados aqui mostram onde tem algum recurso, né? Só pra ficar mais fácil de você saber onde procurar e não ficar procurando pelo mapa inteiro, estilo Ymir. Então, né? A gente já sabe. Ah, tem alguma coisa aqui. O que é isso aqui? Bom, não sei. Deve ser grãos, talvez. Depois a gente tem que ver certinho o que são esses negócios. Primeira coisa que você tem que fazer é colocar a sua sala do trono. Vamos colocar a sala do trono aqui bem no meião, protegida. Vamos lá, vai. Pronto. Temos a sala do trono. E aí vem a galerinha aqui em volta também. Essa galerinha, ó. Vamos soltar o tempo pra vocês verem eles andando, né? Que fica um pouco mais fácil. Tá vendo? Eles vão lá e eles vão jurar lealdade ao trono. E aí eles já vão começar a trabalhar, tá vendo? Que eles estão descendo e tal. E aí cada um desses, né? Um dos seus villagers, um dos seus trabalhadores e tudo mais. Beleza. A gente criou. O que a gente tem que fazer? Primeira coisa em todo jogo desse tipo é buscar comida, obviamente. Então vamos procurar um lugar... Cara, a fertilidade no mapa inteiro é boa. A gente pode fazer fazendas lá em cima, né? Que vão ser os locais mais férteis. Inclusive, vamos ver aqui, ó. A fertilidade, ó. 90%, 100%. É. Com certeza, né? Nas fazendas é bem, bem fértil. Aí lá pra baixo a gente pode descer. Tem 60%, 70%, 80%. Vamos fazer umas fazendas lá perto. Dane-se. Eu sei que é longe, mas tudo bem. A gente coloca uma galera lá pra trabalhar. E tá tudo certo. Vamos lá, então. Vou fazer uma fruit farm. Deixa eu... Peraí, deixa eu confirmar que a gente começou com fruit. Porque da outra vez que eu fui gravar o vídeo, eu botei a minha sala do trono dentro de uma caverna e veio com cogumela. Eu falei, véi... Carne, ovos, fruta... Ah, veio vegetal ali também. Pedra e tal. Beleza. Então vamos fazer vegetal e fruta. Vou fazer várias fazendas. E vamos lá. Agricultura. Fruit farm. Deixa eu ver onde ficaria legal. É, pode ser daqui. Depois eu desço. Aí eu faço uns canais e tal. Vocês vão ver. 7 por 8. 8 por 8. Beleza. Aí você vai lá. Faz algumas dessas. Vamos fazer mais uma. Vamos fazer de vegetal. Certo. E outra de fruta. Só pra variar. Porque é o que a gente tem pra hoje, né? Você pode construir também mais terra. Tirar terra. Então não é problema fazer isso agora. Vamos deixar do jeito que está. Logo, logo vai vir a galera. Tá vendo aqui, ó. O jogo ele mostra por quadradinhos e tal. Pra ficar mais fácil de você ver nessa visão, ó. Tá vendo que eles estão subindo. Mas obviamente, né? Você também pode ver eles em tempo real subindo. E aí tem uma mecânica de felicidade, pessoal. O que acontece? Você vai deixando o pessoal feliz. Tá vendo a barrinha aqui de felicidade? Das três raças. Três raças. Então, assim. Cliquei duas vezes. Pronto. Treze. Então, vai juntando os imigrantes. E aí você vai aceitando eles. E crescendo o seu vilarejo. É assim que você vai crescendo, né? Tá vendo que não tem as coisas que esses caras aqui gostam. Por exemplo, os Dondorians. Eles não viriam. Esses aqui também. O cantor também não viriam. Isso aqui. É uma raça de gigantes. Então, a população deles é bem pequena. Pelo que eu entendi. É bem raro você ter esses caras aí. Eu acho que tem que estar bem grandinho. Bom, pessoal. Vamos fazer mais alguma coisa? Que eu acho que a gente vai precisar logo, logo. Então, tá fazendo esses negócios. A gente muito provavelmente vai precisar, então, de... Em breve. Cadê a indústria? Traçar a infraestrutura aqui. Warehouse. A gente vai precisar guardar esses recursos daqui. Então, a gente vai fazer um armazém aqui na área. Pode ser. E, dentro desse negócio, a gente vai colocar aqui algumas caixas. Então, vamos lá. As caixas vão ser colocadas assim. E assim. Ih, rapaz. Será que é o contrário? E assim, hein? É, só que a grandona, infelizmente, a gente tem que deixar pra fora. Vai ficar meio esquisito, né, visualmente. Mas, pelo menos, a gente pode fazer assim. Porque você não pode bloquear, né, o funcionamento das caixas. A construção, pessoal, ela tem que ser funcional. Então, a pessoa realmente entra dentro dessa construção. Acho que eu não preciso disso tudo. Isso aqui, depois a gente faz, né, e faz a expansão. O que eu vou precisar é de mais dois tiles pra... Deixa eu ver. Teria um assim. E outro pra baixo. É, precisa de um aqui. Não pode estar encostado. Então, é um e dois pra baixo, né? Então, vamos lá botar mais duas coisinhas. Fazer uma portela. Pra cá, pra cá. Pode ser aqui no meio. Beleza, uma porta ali. E tá tudo certo, né? A gente vai fazer... Deixa aí a paredinha de madeira e tal. Vai gastar, tá vendo? 143 de madeira, 42 de pedra, mais 42 de madeira, né? Provavelmente por causa das caixas. A gente vai dar ok. Depois a gente pode editar a construção. E não tem problema. Então, ó, o pessoal tá vindo lá de longe. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão começar a limpar... Isso, neva aqui na cabeça. Eles vão começar a limpar o chão, né? Pra fazer a nossa fazenda. Depois de limpar o chão, então, o que eles vão fazer? Eles vão começar a plantar. E aí, eles vão usar os legumes e tal que a gente tem. Aqui, eles também, ó, também estão limpando o chão. E é um processo que é um pouquinho lento, né? Enquanto isso... Deixa eu ver se eu já consigo colocar. Mais gente aqui. Chega mais. E a gente vai precisar... Cara, vai precisar de muita coisa, né? Tá, vamos botar a extração aqui. Woodcutter. Alguém pra ir cortando já essa madeira toda? Corta aqui, ó. Sua profissão vai ser cortar ali. E vai cortando aqui. Certo? Deixa essa galera aqui cortando. Que a gente vai gastar muita madeira. Eu sei que tá cortando bastante ali, né? Pra limpar o chão também, né? Porque tinha umas árvores no meio do caminho. Mas, vamos precisar de qualquer forma. Então, o que tá acontecendo, pessoal? Eles estão trazendo agora, tá vendo? Os legumes, né? Então, tem frutas aqui chegando. Estão trazendo aqui os legumes. Mais frutas ali. E eles vão começar a plantar. Eu sei que tá meio longe, né? Porque a nossa sala do trono tem um pequeno armazém. Não é armazém, né? Vem com os recursos aí jogados. Então, eles estão indo lá embaixo pra buscar, pra levar. Mas, assim que a gente começar a construir aqui em cima, eu acho que não vai ter tantos problemas. Eu pausei a construção desse bagulho. Porque é mais importante a gente começar, né? Já produzir, ó. Tá vendo? Comida ali. Do que fazer o lugar pra guardar comida. Sendo que não tá produzindo nada primeiro. Ah! O carinha tá andando! O carinha tá andando! É, eles estão tomando banho ali no rio. Porque... Bom, tem que tomar banho. Não tem lugar pra ir. Então, vai pelo rio mesmo. Certo? Aí. Tá terminando. Terminando. Esses dois aqui já foram. Provavelmente vai começar a gerar uns fazendeiros. Que vão começar, né? A cuidar dos campos, né? Tirar as ervas daninhas. Aquela coisa toda. E aí, logo, logo, eles vão fazer nas construções aqui. Vamos ativar de novo. Parabéns pra vocês. Podem voltar a construir. Boa sorte para todos. E... Lembrando, ó. Tá vendo aqui, ó. Fazendeirinho aqui. Dando uma limpadinha no campo. Tirando as tranqueiras. Ainda tem muita madeira jogada, mas tudo bem. E, ó. Aqui eles estão construindo o nosso armazém. É, o próprio sistema, né? Do jogo. Ele é um pouco lento, né? Pra construir e tudo mais. Não é que ele é muito lento. Aqui no começo você não tem muita gente também. Mas mais pra frente você vai tendo mais gente. E aí o negócio vai agilizando. Inclusive, ó. Primeira vez que a gente pegou um cara aqui. O Dondorian. Que eles são tipo anões, né? Então falam que eles não gostam de fazenda. Mas eles são muito bons em mineração e refinamento. E também são resistentes em combate. Então são basicamente anões. Esse aqui acho que são basicamente humanos. Deixa eu ver. Eles são bons de fazenda. Gostam de clima temperado e morno. Eles são vegetarianos e preferem harmonia. Ué, estranho. Não, mano, não. É um bagulho. É, eles são chifurinho. Fala. Beleza. Tá. Você tá trazendo aqui agora as pedras. E mais alguns... São quanto? 42 pedras e mais umas 40 madeiras, né? Provavelmente vai precisar, então, pra fazer essas caixas todas aí. Acho que algumas caixas também vão ser de pedra. Mas tudo bem, vamos... Só pra garantir, vamos fazer... Aqui, ó. Tem bastante pedra. Vamos dar um harvest. Harvest. Aqui. Clear rock. Não sei se precisa de tudo isso de pedra. Mas dá uma limpada aí nas pedras, né? Porque se precisar, já tá ali do lado. A madeira. Tem um carinha ali trabalhando, tá vendo? Cortando as madeiras e tal. Tem bastante madeirinha aqui jogada. Muito próximo. Eu acho que não vai ser grandes problemas, não. Então, aqui vocês estão vendo, né? Eles minerando aí as pedrinhas, né? Se você colocar na velocidade de baixo, provavelmente faz o somzinho, ó. Tim, 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 tim. Não é que faça muita diferença, né? Mas tem o somzinho também nas velocidades mais baixas. E aí eles estão juntando, né? Aqueles stackzinhos ali, ó. De pedras que vocês estão vendo. Também tem os animais, né? Que ficam andando pelo mapa. Enfim, a gente pode também caçar eles, se quiser. Vou deixar eles aí. Tem também a profissão de hunter. Deixa eu ver aqui. Hunter! Cadê? Eu acho que era... Extração... Não, é agricultura. Aparentemente, né? É uma profissão de agricultura. Tem que fazer... Não, tem que fazer a cabaninha do hunter e tal. Fazer muita coisa. Teria que ser um lugar que tem muito bicho pra caçar. Tipo, aqui, ó. É, aqui tem bastante bicho pra caçar. Nossa! É, realmente. Tem lugares aí com bastante bicho pra caçar. Mas eu gostaria de deixar mais ou menos todo mundo na mesma região, né? Porque é muita... Muito longe e tal pra ficar andando. Tem alguma planta ali. Vamos fazer uma cabaninha de caçador aqui. 5x5 deve dar. Tem uma workbench. Então faz aí. E aí? Certo. Dá pra fazer uma aqui, outra aqui. E estações auxiliares a gente tem que fazer... Aqui. E... Deixa eu ver. 100%. Pera aí. Isso aqui precisa? Precisa. Ah, não é muito caro não. A gente pode fazer e colocar uma entradinha aqui. Pronto. Quando derem, né? Eles vão poder ir lá construir. Ah, já terminou aqui nesse meio tempo. Então, ó, pessoal. Esse aqui é o nosso armazém com as paredinhas ali de madeira, fuleirinhas. Vamos lá, então, colocar pra guardar. Eu quero botar uma pessoa trabalhando nisso. E eu quero dedicar três caixas para vegetais. Que mais? Grão, por que não? Boto duas aí. Fruta. Mais três caixas também. Peixe também pode ser. Logo, logo, a gente pode começar a pegar peixe. E... Tá. Madeira. E pedra. É metal também pode guardar aí. Mas pedra também. Beleza? Beleza. Então, assim, pessoal. Nossas fazendas ali. Workload, 23%. Fertilidade, 95%. Fertilidade, 92%. Ainda não produziu nada, né? Tem um fazendeiro, um fazendeiro, um fazendeiro. Acho que quanto maior a fazenda você fizer, mais vai precisar de fazendeiros também. E mais trabalho vai dar. Aquela coisa toda, né? Vamos passar o tempo logo? Porque não dá para enxergar bulhufas nenhuma agora, nessa hora do dia. Mas, né? Vocês podem ver aí que eles estão trabalhando. Vamos começar, então, a construir um caçador. Ou dois, sei lá. E aí eu vou ter, ó. Vegetais e carne. Então, todo mundo vai ficar, eu acho, relativamente feliz aí comendo. Talvez os animais nem tanto, né? Mas ninguém pergunta para eles normalmente. Uma coisa que a gente vai precisar fazer muito, muito em breve mesmo vai ser um carpinteiro, pessoal. Então, vamos lá. Porque o carpinteiro vai começar a fazer móveis. E aí, os móveis vão ser necessários para muita coisa. Então, vamos fazer... Eu acho que vai ter que ser um pouco maior, velho. Vamos dar uma olhada aqui. Workbench. Dá para botar centralizado. É, vai ter que ser maior mesmo. Então, vamos botar uns dois para cá. Aqui, ó. Tá vendo? Então, são quatro workbench, né? Para ficar bem eficiente. A isolação, 100%. Tal. Auxiliar Station. Eficiência, né? Para aumentar a eficiência delas. Vai ter que puxar mais um, então. Para a gente fazer as auxiliares aqui embaixo. Tá vendo? E vamos lá. 85, 70, 85, 100% de eficiência. Perfeito. Agora a gente pode botar uma portela. E beleza. Podia até fazer, né? Um armazém aqui do lado. Focado apenas em... Olha quantos... Focado apenas em madeira, né? Madeira e móveis. Para não ter que viajar lá para cima também. Né? Seria uma ideia bem interessante, bem viável. Madeira, móveis e talvez carne para a gente guardar aí. É, por que não? Vamos lá fazer mais uma warehouse. Está aqui do lado mesmo. Deixar aqui um pouco de espaço, caso eu queira expandir esse negócio. E vamos construir para cá. Pode ser um pequeno armazém. E aí a gente faz, né? De novo, mesmo esquema aqui de crates. Eu acho que fica bem legal. Para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Caixa para caramba. E uma entrada binítia. Pode ser um portão duplo aqui. Ah, olha só que interessante, pessoal. Então o caçador não está funcionando, está vendo? Ele não tem estoque para carne, peles, ovos e algodão. Algodão? Bom, a gente vai terminar de construir aqui os negócios. E vamos cortar mais algumas árvores. Talvez precise aí de um pouco de madeira. De qualquer jeito, a madeira adicional vai acabar sempre sendo útil, né? Porque a gente vai usar até para... Bom, para tudo, né? Então, a gente vai construir bastante coisa. E também vai usar a madeira ali. Oh, rapaz! Olha lá! Está brotando! Um monte de fruta. Boa, boa! Vamos ver os vegetais e tal. Nosso primeiro rango está chegando aí, pessoal. Estão guardando lá dentro. Deixa eu ver se está sobrando. Vegetais. Zero. Dez. Sério que está ruim assim? Precisamos de comida. Com uma certa urgência. Vamos ver se eu tenho que digitar manualmente aqui. Cadê? Harvest. Cavar. Eu acho que não. Eu acho que é automático que ele faz aqui a caça. Está tirando aí a carne e tal. Sim, sim. Nossa, o bicho está 95 anos de idade. Todo sujo. É. Olha a cara desse maluco. Não vai durar muito, não. Mas está vindo aí. Beleza? Espera lá. Vamos começar a guardar, então. Vai ser um estoque para... O que ele precisava? Carne, pelt, egg e cotton. Beleza. A gente pode fazer isso? Só isso? Acho que é, né? Está carne. Bóton, por algum motivo, também. Esse aqui é o pelt? Sim. E tem o egg também? Aqui. Para guardar. Também vai guardar, então... Mobília. Certo? E madeira. Pedra, não. Porque a gente vai guardar, né? A madeira para os carpinteiros. E a gente vai deixar aqui, né? Os móveis aqui. Os móveis vão ser, pessoal, utilizados justamente para a gente criar... Aqui algumas construções mais avançadas e tal, que vão precisar de móveis. Logo, logo a gente vai precisar também de ferro e tal. Então a gente vai precisar extrair... Deixa eu ver. É isso aqui? Or. É. Esse aqui é metal. Esse aqui eu acho que é carvão. Por sorte, carvão. Está no negócio que está aberto. Então a gente pode ir lá e minerar com uma certa facilidade. Inclusive, vamos lá. Extração com o mine. A gente faz. Qual que é o esquema para você poder extrair carvão no começo? É o seguinte, pessoal. Vou até dar a dica aí para vocês. Vocês vão tentar cavar carvão, alguma coisa assim. E aí vocês não vão conseguir. Porque vocês vão fazer aqui o negócio, né? E aí vocês não... Ó, está vendo? Vai precisar de madeira e tal. Vamos lá. Storage. Você precisa de um estoque. Não tem jeito. Você não pode fazer em cima do negócio. Você tem que fazer meio solto. Beleza. Então você vai lá e faz o estoque, sei lá. Aqui. Ok. Aí você vai falar. Bom, a eficiência vai estar uma merda, né? E agora? O que eu faço? Aí você vai lá e faz auxiliar. Só que quando você faz o auxiliar, ele vai precisar de ferro, de metal. E aí você não vai conseguir fazer. Então o certo é você fazer uma mina. Certo? Uma minazinha. Não precisa ser tão grande assim. Pode ser bem pequenininha mesmo. Vamos encolher. Prink. Fazer bem pequenininha aqui. Só pegar um pouquinho aqui de minério. Certo? E aí o esquema é você fazer com eficiência baixa, sem os negócios que usam metal. Para você pegar os materiais, para daí produzir o metal. Aí depois você apaga a fazenda. Na fazenda, não. A mina. E faz de novo. Uma outra alternativa também é simplesmente fazer comércio por elas, né? Mas quem não quiser fazer comércio e tal, tem essa opção. Isso. Auto save. Vamos lá, então. Eu vou cavar. Cavar dentro da montanha. Refil. Tá. Vamos cavar dentro da montanha. E nós vamos tentar ir lá para cima. Inclusive, ó. Maiores depósitos estão lá em cima. A gente vai tentar cavar. E... E aqui. Certo? Vamos tentar cavar lá para cima. Hum. Não tem nem entrada aqui. Certo. Faz aí a cavácia. Pode fazer até outra ali. Quem estiver desocupado. Mano do céu. Está tudo fechado. Certo. Só para confirmar aqui. Passa. Passa. Passa, né? Tá. Deixa aí. Agora dá para passar, né? Pelo amor. Beleza. Então, em teoria, a gente passa por aqui. Acho que não é fácil cavar direto ali. Bom, pessoal. Vendo pelo lado bom aqui, né? Pelo menos vai ser pedra para caramba que a gente vai ganhar nesse processo, né? Vai quebrando aí, partindo todo esse tipo de coisa. Diz além do que eles não têm acesso. Mas é mentira. Aí, pronto. Está vendo que já tem um carinha aqui, ó. Cavando. Escavuscando. Como que está aqui? Tunneling. É, pessoal. Esse aqui é um processo que vai demorar bastante mesmo para a gente quebrar. Quebrou dois. Beleza. Deixa eles vindo aí. Deixa eles cavando. Enquanto isso, a gente vai, então, focando aqui em cima nas comidas e tal. Vamos puxar, então. Deixa eu ver se eu posso puxar. Wiki Open Expandir. Todo o progresso vai ser perdido. Tá. O ideal para expandir é você primeiro colher, né? Tudo que tem aí. E aí, depois que você colhe, você faz expansão. Porque na hora que eu começar a fazer a expansão, pessoal, ele vai jogar tudo fora, né? E começar a fazer tudo de novo. Aí não vai ser muito legal. Enquanto a gente está fazendo nada, vamos fazer, então, um negocinho de peixe. Aqui não tem muito peixe. Aqui tem bastante. Aqui também tem bastante. Aqui tem bastante, né? Fazer uma peixaria aqui em cima. Pode ser. Espero que sim. Ah, tá. Fechital. Tem que fazer um estoque para pegar o peixe. E... Deixa eu puxar mais um para cima. Fazer um auxiliar. Ô, caroi. Tem um auxiliarzinho aqui. É, o auxiliar vai precisar de... É, não é de ferro, não. É de pedra. Então, tá de boas. Eficiência, eficiência. 100% de eficiência. Três trabalhadores pegando peixe. Eu acho que vai dar um número bom. Então, ok. E é bem baratinho. Depois você pode até construir uns bagulho em volta e tal. Né? Botar umas muralhas, sei lá. Mas, a princípio, acho que vai ser bem até que baratinho. Isso. O que você tá fazendo? Nada. É, é bom. Bom. E aí, pessoal? Como é que tá essa colheita aí? Eu acho que é por estação, na real. Nós estamos... Tá, dia e noite. Tá vendo? Essa aqui é a bolinha da noite. E aí, a estação tá chegando, né? Então, a gente tá entrando... Ó, quarto dia de outono. E aí, a gente tá chegando no... No inverno. Acho que logo, logo vai ter uma colheita aí. A gente vai poder pegar essas tranqueiras aí. Expandir um pouquinho. E aí, a gente vai fazer uns canais, pessoal. De irrigação entre as nossas fazendas. Né? Pra manter aí a fertilidade um pouco mais alta. Eu acho que vale a pena. Pelo menos no guiazinho que eu tinha lido. Vale a pena. Aqui, isso aqui. Temperatura. Construtores e tal. É. A gente não tem dinheiro. Não tem nada. Normal, né? Goods. Store the goods. Quantos a gente tem? Nossa, tem pedra pra caramba. Madeira pra caramba. É. Realmente tá faltando bastante fruta. Pessoal. Ó, não tem nada de comida. Fruta. Carne também. Carne não tem nada. Ô, fião. Você demora assim pra produzir? É que ele não faz só carne, né? Ele faz outros materiais. Então, o tailor e tal. Iriam, acho que, usar as peles. Mas, beleza. Agora com o nosso fazendeiro aqui, ó. O Fisher. Eu acho, ó. Tá vendo? Um, dois. Agora vai começar a produzir um pouco mais de comida. E a gente não vai morrer de fome ainda. Eu acho que agora vai. Chegou aqui no 100% de chilling. E aí a gente vai ver, né? Se vai produzir alguma coisa amanhã. E aí, ó. Deixa eu ver. Esse aqui também tá 100%. Fertilidade 95%. Também aqui tá em 100%. Então, eu acho... Sério que você vai dar fruto na primavera? Ó, pessoal. Eu não entendo tanto de agricultura nem nada. Mas, tá certo isso? Ó, exatamente, ó. Deu fruto aí em tudo. E agora a gente pode fazer alguma coisa. Ó, que bonito. E aí a gente vai dar uma esticadona pra fazer muito mais, né? Bom, mais de tudo. Tá tudo pronto? Tá. Pera aí. Antes que vire o dia, vamos lá então fazer aqui. Cadê? Expandir a run, né? Vamos lá pra baixo. Certo? Quanto vai precisar? Farmers 3.8. Vamos ver se dá pra fazer um 4. Isso. Output 100. É, vamos botar 5. Será? 5.2. Exagerou um pouco. Shrink. 5.1. Tá. Vamos deixar um a menos. Aí, pronto. Sim. Perfeito. Então, beleza. Constrói aí. A gente vai também expandir as outras. E, pelo menos no tutorial, eles dão a dica, pessoal, de você, sempre que puder, deixar de 25% a 50% da sua população sempre encarregada aí de comida em geral. Certo? Pra o pessoal não morrer de fome. Então, a gente tá tentando... Por isso que eu tenho a ideia aí de que talvez esteja faltando. Porque a gente tem bastante gente e só, tipo, um, uma pessoa por fazenda acho que não é o suficiente, né? Vamos lá deixar essa galera aí toda trabalhando. Vamos cortar aí um monte de madeira também. Tá tudo certo. Eles estão dormindo ali no armazém, porque sim. Porque ninguém liga. E camponês fedido tem que se fuder e acabou. Vamos lá, então, também, pessoal, fazer... Deixa eu ver se dá pra puxar um rio. Eu acho que é aqui, né? Cavar, acho que canal. Vamos ver. Fazer um canal aqui. Puxar aqui também. Certo? Ah lá! Agora a gente vai fertilizar, vai irrigar um pouco aí. Fazer uma irrigação. Às vezes, a gente faz até um negócio aqui e tal. Não sei se fazer muito longo assim é um bom negócio. Qualquer coisa a gente pode diminuir também. E colocar umas irrigações no meio que talvez fique um pouco mais eficiente. Não sei. A gente vai ter que testar. Como eu falei, né? O jogo, ele é novo. Eu acabei de pegar ele também. Então, não tenho quase nada de experiência com o jogo em si também. Tô aí aprendendo junto com vocês. Os vegetais já foram tudo pro saco. Nossas frutas nem tanto. Outra coisa. Dá pra eu colher... Frutos selvagens. Vamos ver se tem alguma coisa aqui que dá pra colher. E não, né? É, não tá pronto ainda. Não sei se é na estação, tipo, no outono. A gente tem que ficar de olho aí. Se vai ser possível colher na estação correta. Mas sim, tem frutas selvagens, né? Você pode pegar elas ali e colocar nas suas fazendas e tal. Tá vendo? Tão colocando aqui alguns frutos. Ixi! Faltou. Olha, eu achei grãos selvagens que estão aqui coletáveis. A gente pode dar um Harvest Wild Edibles ali, tá vendo? Então, pelo menos, uma fazenda de grãos, tô ligado que daria pra fazer. No mínimo, né? Essa aqui tem insuficiência? Não, tem nada, né? Beleza, agricultura. Vamos lá fazer, então, o Grain Farm. Já sabe, né? Até... 8. Até aqui. Aí você puxa. Até aqui. Vamos. Puxa também o canal. Pronto. Vai dar bom, pessoal. Acho que vai dar bom. Pelo menos, né? Uma fazenda aí a gente vai ter de... De grãos que vai dar pra coletar. Na real, tem que ficar de olho, pessoal. Ó, esses aqui são algodões, né? Algodões. Não sei se esse plural existe. Algodão. Cadê? Vamos lá dar um Harvest. Tá falando do Harvest Edible, mas não é exatamente comestível, né? Pelo menos não era pra ser. Mas o que eu preciso mesmo agora é de... Não, grãos... Deixa eu ver. Fruta. Aí, ó. Fruta. Dá pra pegar aqui também. Beleza. Vai dar pra pegar algumas frutas selvagens e tal. E a gente vai conseguir pegar elas e plantar. Ufa! Realmente, ó. Tá vendo? Tá chegando aqui, ó. Tá acabando o verão. E logo, logo a gente vai chegar no outono. E vamos poder pegar isso aqui. É... Vegetais. Aí, pronto. Só pegar esse negócio. Isso aqui, mais grãos? Manda ver. Bom, pessoal. Nesse meio tempo aqui, a gente não chegou nem perto ainda de cavar o espaço lá pra chegar lá embaixo. Infelizmente, né? É um bastante demorado processo aí. Tem bastante aqui, ó. Inclusive, vegetais, tá vendo? Jogados ali no chão. O que é curioso, né? Porque, assim, o vegetal tá ali, tá bom. A gente já colheu. E eles não estão levando lá pra cima. Ah, levou! Levou? Levou. Pronto. Beleza. Então, só tá faltando alguém pra levar lá pra cima. Então, assim, comida tem. A gente tem 300 de peixe. A gente tem bastante aqui frutas, grãos e tudo mais. Tem 4 mega fazendas aí que estão funcionando. 5, 10, 15, 20 pessoas estão encarregadas aí de fazer comida. 20 das nossas 63. Mais uma galera que tá fazendo peixe. Mais uma galera que tá, né, fazendo caça. Então, assim, comida não vai ser um problema tão cedo. Eu gostaria aqui de mostrar, pessoal... Bom, vamos deixar amanhecer? Assim, as pessoas morrem com o tempo. Normal ali em cima. Queria mostrar aqui pra vocês, né, as construções que a gente tem. Então, tem, por exemplo, janitor pra cuidar da situação geral. A gente pode fazer também, ó, por exemplo, trade the poach. Isso daqui é para vender os goods, né? Então, a gente coloca... Vamos colocar aqui. Trade the poach. Na ela, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer ele mais pra cima. E a gente vai usar... E a gente vai usar... Eu acho que ele não faz, infelizmente, muralhas automáticas. Tá bom, vai. Faz um trade the poach abertão. Você pode fazer umas crates pra poder vender. Então, uma... Duas... Duas... Três... Quatro. Seria mais ou menos isso aí. E... Tá. Vai dar um ok. Isso daqui é para a gente poder vender tranqueiras. Também dá para fazer o negócio de comprar. Cadê delivery? Eu não sei se ele precisa de alguma coisa especial. É só colocar. Acho que é só colocar, na real. Deixa eu ver. Vamos fazer aqui. E aqui. Então, na frente do trono, né? Uns bagulhos de comércio. Tipo, uma praça central. Não que, né? Deva ter uma praça. Deveria ter soldados perto do trono. Mas, enfim. Você também pode fazer diretamente, né? Então, buildings aqui, por exemplo. Fazer muretas. Muros. Portões. Salas. De vários materiais diferentes aí também. É possível você fazer diretamente. Que mais? Fence. Buildings. Fortificações. Roads. Para ir mais rápido. Deixa eu ver. Essa aqui é de... Terra. Terra não é legal. De stone. Pedra é legal. Fence. Isso aqui é bonitinho. Vamos fazer aqui, ó. De pedra. É de pedra esse negócio que está aqui? Acho que não, né? Ah, ali, ó. Está vendo? Está construindo aí as ruas de pedra. E aí a gente poderia expandir, ó. De três em três. Poderíamos expandir para cá. Passa, sei lá, uma ruazinha aqui atrás. E aí vai gastando as pedras em algo menos útil. Certo? E aí a gente poderia fazer ruasinhas para cima e tal. E aí você pode começar a construir a sua capital, né? Tirar esse matagal. Dar uma aparência um pouco mais civilizada aí para a sua cidade e tal. E... Outra coisa, né? Os comerciantes e tal. Você escolhe o que você vai querer comprar. O que você vai aceitar. Por exemplo, ah, eu quero metal. Então aceita metal. E eu quero o que mais? Não, eu não quero autosave, não. Metal. Cogumelo? Cogumelo eu não estou fazendo, tá? Aceita aí cogumelo. Não sei lá. E aí lá fora, né? Tem o... Cadê? O mapa mundo que a gente tinha visto. Ele ainda está, ó. Está vendo que ele está vivo? Olha só que da hora. E aí tem várias. Olha só quanta caravana passando. Caravanas que vão de um lugar ao outro e tal. Tem uns barquinhos. É melhor eu esperar o dia, né? Desgrama. O dia. Então tem até os barquinhos passando aqui. Está vendo? Pela própria água. Deixa eu ver se tem mais. Não tem muito barquinho dessa vez, não. Mas sim, eles podem passar pelas águas. Podem passar pelas ruas também. Algumas tempestades aí passando. O que mais? Tá. Essa aqui é a minha cidade, né? A minha região. Faction Name. Eu esqueci de botar o nome da facção. Maravilha. Será que dá para mudar? É. A gente é a facção do Faction Name. Muito bom. Tá. Tem outra aqui, ó. Está vendo? Esse aqui é o verdinho. Então, United Stansi. Ih, rapaz. Eles têm três terras. Quatro? Vixe. Olha a capital deles ali no meio. Então, né? Tem esses caras aí. Eu acho que você pode mandar. Não sei se já está no Beta. Bom, Beta não, né? No Early Access. Não sei se já está no Early Access, né? A questão de você poder mandar invasões e tudo mais. Mas, em teoria, né? Seria assim. Está vendo aqui no minimapa a cor das nações que foram geradas. Olha lá. Então, aqui a gente está vendo o azul claro. Ali tem a galera do vermelhinho. SOS. Coitado. Tem uns carinhas rosinhas aqui embaixo e tal. E aí vai ter aquela expansão, né? Eles vão começar a dominar territórios. Você também precisa ter um certo poder militar para poder taxar a própria região. E para dominar as regiões vizinhas, você também tem que aumentar o seu poder militar. E para isso, justamente, a gente tem que fazer mais armas. Para fazer mais armas, você tem que fazer ferro, carvão, derreter, produzir. Por isso, justamente, que a gente estava cavando ali para tentar pegar nessas minas aqui de ferro. Está vendo? Mas, enfim, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que tenha dado para ver um pouquinho aí do jogo. Comentem aí embaixo o que vocês acharam. E vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou-se! E aí E aí E aí E aí